Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo aqui é porque você tá querendo saber se o bug da Shen realmente funciona, como ele funciona, o que é esse bug da Shen, se vale a pena, se ele é seguro. Então eu vim aqui contar tudo que você precisa saber antes que você realmente tome alguma decisão. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho algumas informações extremamente importantes pra você que tá pensando em adquirir o bug da Shen. Só que antes de qualquer coisa eu preciso te alertar pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse bug, porque ele só é vendido através do site oficial. E eu tô contando isso porque infelizmente eu vi muitos relatos aqui na internet de pessoas que adquiriram através de sites não oficiais, em blogs, marketplaces e outros sites e elas infelizmente acabaram perdendo dinheiro comprando esse método. Porque elas pagaram e não receberam absolutamente nada. Além disso ainda tiveram o cartão de crédito clonado e os dados pessoais roubados. Então caso você veja o bug da Shen sendo oferecido em algum site não oficial, não compra porque você corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar sua segurança em risco. Pra te ajudar a impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixado, o link pro site oficial onde você consegue adquirir o bug da Shen com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. O bug da Shen foi criado por uma ex-funcionária do setor de marketing da Shen no Brasil, que é baseada numa falha que existe no sistema. E ela ensina você a se tornar uma parceira Shen, ou melhor, uma analista de roupa Shen. Vai acontecer com você a mesma coisa que acontece com essas blogueiras famosas. Você vai ganhar toda semana roupa pra testar e dizer o que acha delas. Porque como todas as grandes marcas, a Shen precisa saber se uma nova coleção vai fazer sucesso ou não, antes que ela comece a investir dinheiro pra fazer essa coleção em uma maior escala. Então ela tá sempre selecionando pessoas pra que elas possam avaliar essas coleções e dizer o que acha delas. Se tem chance de fazer sucesso ou não. Por mais incrível que pareça, esse método realmente funciona. E é comprovado por milhares de mulheres que estão conseguindo ganhar muita roupa de graça. E além disso, algumas delas ainda criaram uma renda extra com isso, vendendo as roupas que elas ganham de graça da Shen. E se isso te interessar, você também pode fazer sem problema nenhum. E dessa forma, elas acabaram recuperando o valor que elas pagaram pelo bug da Shen muito rápido. Isso não é algo exclusivo aqui do Brasil. Em alguns outros países, isso já aconteceu com algumas grandes marcas de moda feminina. Mas durou pouco tempo. E eu acredito que aqui também não vai ser diferente com a Shen. Então é importante que se você se interessou por isso, que você coloque em prática logo. Eu quis gravar esse vídeo pra trazer todas as informações que eu considero muito importantes sobre esse método. Pra pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o bug da Shen. Porque ele só é vendido através do site oficial que eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixado pra você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E que o bug da Shen ajude você a ganhar muita roupa de graça.